Notícia urgente Morre Dona Olinda, mãe do presidente Jair Bolsonaro Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro Morreu na madrugada desta sexta-feira 21 de dezembro de 2022 Aos 94 anos O anúncio foi feito pelo presidente em suas redes sociais Com pesar o passamento da minha querida mãe Que Deus a acolha em sua infinita bondade Olinda Bolsonaro estava internada no Hospital São João Em registro, no interior de São Paulo O presidente estava em viagem internacional Mas cancelou seus compromissos E está retornando para o Brasil Aí está a postagem de Jair Bolsonaro E está retornando para o Brasil 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 Obrigado. 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 Obrigado.